Olá, pessoal! Eu estou aqui no Cristo de Andrelândia, Minas Gerais, para te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o maior Cristo do Brasil? Qual é a maior estátua de Cristo Redentor do Brasil? Será que você sabe? Olha só! Antes de você continuar esse vídeo, para você conhecer qual é a maior, dá um joinha aí no vídeo e se inscreve no canal, tá? Vamos lá! Olha só! O maior Cristo do Brasil não é o do Rio de Janeiro. Não é! Também não é o de Andrelândia. Tá bom? Mas o maior Cristo do Brasil é em Minas Gerais. Atualmente, nós estamos gravando esse vídeo dia 21 de abril de 2021. Atualmente, o maior Cristo do Brasil fica em Minas Gerais, na cidade de Eloy Mendes. Esse é o maior Cristo. Essa magnífica estátua do Cristo em Eloy Mendes, Minas Gerais, com 39 metros, é a maior do Brasil. Hoje, que está sendo gravado esse vídeo, dia 21 de abril de 2021. Essa estátua foi construída por Genésio Moura, um artista plástico que construiu também a estátua do Pelé, em Três Corações, e a estátua do Menino da Porteira, Ouro Fino, também em Minas Gerais. Mas, os mineiros estão perdendo esse posto. Por quê? Na cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, a gauchada está construindo o maior, o que vai ser o maior Cristo do Brasil, com mais de 40 metros. O primeiro, o maior de todos, será o de Encantado, no Rio Grande do Sul. O segundo é o da cidade de Eloy Mendes, em Minas Gerais. E o terceiro, então, fica por conta do Rio de Janeiro. É isso aí, gente. Valeu! Matamos aí mais uma curiosidade. Um abraço! Tchau! 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 Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto